Eu nem posso acreditar Os meus olhos têm só um bilhete Escrito às pressas no velho papel de pão Dizendo assim Meu amor por você é ótimo esgotado Nosso romance está acabado Desculpe o mau jeito assinado Maria José Mas eu, eu nem posso acreditar Os meus olhos têm só um bilhete Escrito às pressas no velho papel de pão Dizendo assim Meu amor por você é ótimo esgotado Nosso romance está acabado Desculpe o mau jeito assinado Maria José Depois de tudo que eu fiz para ela ficar mais bonita Paguei curso na sossila E a roupa mais cara da moda Até o cão lá da exposição que tinha pedigree Eu dei paravela ela sorrir E fazer inveja a vizinha A dona Aurora Eu dediquei Uma trova, um soneto e um samba, canção Mas é que a danada não tem coração Sem mais nem medo resolveu ir embora Eu dediquei Uma trova, um soneto e um samba, canção Mas é que a danada não tem coração Sem mais nem medo resolveu ir embora Layala Layala